Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple lançou o iOS 16.2 Beta 4. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, queria deixar um recadinho para vocês que é da Blaze. A Blaze é uma plataforma de jogos online onde você pode ganhar muito dinheiro, mas pode perder também. Então jogue com cuidado, o link da Blaze é o primeiro aqui na descrição e também no comentário fixado. Jogando pela Blaze R$50 ou mais, você ganha o dobro. Se jogar R$50, ganha R$100, se jogar R$100, ganha R$200 e assim por diante. Tudo pelo nosso link, beleza? Aqui embaixo. E aproveite também para apostar nos jogos da Copa do Mundo. Tem amigos meus que estão jogando R$0,75, por exemplo, e ganhando R$10. Então dá para ganhar dinheiro com as apostas na Blaze. Link aqui na descrição e também no comentário fixado. Tudo aqui embaixo. Bom gente, vamos lá. A Apple estava no beta de segurança B do iOS 16.2. Estava no beta 3 mais beta de segurança B. Ontem ela lançou o iOS 16.2 Beta 4. E o iOS 16.2 Beta 4 chegou pesando 640,3 MB. Uma atualização bem mais pesada do que o iOS 16.1.2 que chegou no dia anterior. A Apple também lançou o iPad OS 16.2 Beta 4. O Watch OS 9.2 Beta 4. TV OS 16.2 Beta 4. Mac OS 13.1 Beta 4. HomePod OS 16.2 Beta 4 também. Eu não sei se o beta público está disponível atualmente, mas se não estiver, vai estar disponível hoje ainda ou no máximo amanhã. As novidades do iOS 16.2 Beta 4 são parecidas com o do iOS 16.1.2, que foi a melhora no 5G e melhora também na detecção de acidentes. A bateria parece que está muito boa e a performance muito boa também aqui nos meus iPhones, tudo funcionando perfeitamente. Não está travando nem nada o que aconteceu no iOS 16.2 Beta 3, antes das atualizações de segurança. Depois isso foi resolvido, só que agora no iOS 16.2 Beta 4 está tudo tranquilo. Travando que estava era em alguns aplicativos, beleza? E eu também estava com bug no widget do tempo. Toda hora sumia o widget do tempo ali. E isso agora parece que foi resolvido também. Não tem por que você ter medo de atualizar, gente. Tanto o iOS estável está no 16.1, ainda vai chegar ao 16.8. Fora quem for atualizar para o 17, que eu acho que vai ser praticamente todo mundo. Eu espero que o iOS 16.2 RC chegue na semana que vem. Se isso não acontecer, então provavelmente o iOS 16 para todo mundo vai ser só no ano que vem. Se tiver atualização A, atualização B ainda de segurança, então vai ser só no ano que vem realmente. Amanhã deve ter um vídeo sobre o jailbreak, atualizando tudo sobre o jailbreak aqui no canal, beleza? E eu espero que o iOS 16.2 ainda venha esse ano. Se não vier, só no ano que vem, mas eu vou contar tudo para vocês aqui no canal. Link da Blaze aqui na descrição, apostando R$50 ou mais na Blaze, você ganha o dobro. Se apostar R$50, ganha R$100, se apostar R$100, ganha R$200, para você jogar lá e treinar na Blaze. Vai ganhar jogadas grátis também. E você ainda pode apostar em jogos da Copa do Mundo e ganhar dinheiro com jogos da Copa do Mundo na Blaze. Link aqui na descrição e também no comentário fixado. Vídeo rapidinho, se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também. Se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! E amanhã vai ter vídeo do jailbreak. E amanhã vai ter vídeo. E amanhã vai ter vídeo. E amanhã vai ter vídeo. E amanhã vai ter vídeo.